Bom, dando prosseguimento ao nosso editor de textos do Moodle, eu mostrei como incluir um vídeo, agora eu vou mostrar como incluir uma imagem. Para incluir uma imagem, basta você clicar nesse ícone aqui, que é um quadradinho com uma paisagem. Se você clicar nesse ícone, vai aparecer essa janela. Você então seleciona, pode enviar um arquivo ou selecionar um arquivo recente. Enviar um arquivo é daquele jeito, você escolhe o arquivo que você quer enviar e envia o arquivo. Vou pegar um arquivo recente aqui, para facilitar. Então, eu escolhi a imagem, eu posso, por exemplo, diminuir aqui o tamanho dela para 50 e ele mantém a proporção. Posso colocar o alinhamento dela para a esquerda, que aí fica desse jeito aqui. Ou, se quiser, botar na base do texto. Bom, fica a seu critério. Vou colocar ela alinhada à esquerda aqui. Vou dar um inserir. Ah, aqui ele disse. É bom você colocar uma descrição para os deficientes visuais. Então, é importante colocar essa descrição. Coloquei a descrição e vejam, aparece a imagem ali. Ok? Mas, eu poderia também procurar a imagem no teu computador e incluir a imagem direto no texto. Veja. Cliquei e arrastei. E ela ficou ali, daquele lado. Vou colocar ela para baixo. Eu consigo editar. Enviar e tudo. Conforme. A gente viu. Se você clicar com o botão direito, você consegue lá, ó. Incluir a imagem, mudar algumas propriedades dessa imagem. Certo? Bom. Vou apagar essa imagem daqui. Vou deixar aquela ali de cima. Vou atualizar o perfil. Porque aqui no seu perfil, nas preferências, se você clicar em cima do seu nome e procurar aqui o menu preferências, ele vai trazer para essa página. O que tem nessa página interessante? Nós vamos voltar nela em algumas vezes. Mas, nessa página, tem aqui a preferência do editor. Tem outros editores que você pode utilizar no seu, no Moodle. O editor padrão no Moodle da UFSC é esse HTML TinyMNC. A partir da versão 3.0 do Moodle, o editor padrão é esse ato desenvolvido para ser utilizado no Moodle. Eu vou fazer essa modificação e mostrar para vocês a diferença entre os dois editores. Esse é o editor que nós vimos anteriormente. E, deixa eu abrir o perfil aqui e mostrar para vocês como que ele, esse novo editor. Vocês podem ver que ele já é um pouco diferente. Ele tem menos opções para essa versão do Moodle. Eu consigo ainda fazer algumas alterações. Mas eu não consigo, por exemplo, modificar o tamanho, para o tamanho que eu quiser, da fonte. Ou, modificar o tipo da minha fonte, a família da minha fonte. Já no editor de texto HTML Atto, eu consigo, por exemplo, incluir equações. Ele usa a notação do TEC. E, então, os professores do CTC ou da matemática, ou dos campi que usam equações dentro das suas fórmulas, esse editor permite a inclusão dos símbolos matemáticos. Então, eu não vou fazer nenhuma inclusão aqui. Mas vocês podem ver que esse editor, o HTML Atto, ele tem essa possibilidade. O anterior não tem essa possibilidade. Vocês podem ver aqui que ele não aparece, essa possibilidade. Além disso, ele também tem duas outras coisas interessantes. É um verificador de acessibilidade para deficientes visuais. E aqui, outro verificador de acessibilidade para os programas de leitura de tela. Então, se você clicar aqui, ele vai te dizer quais são os problemas que tem nesse meu texto. Por exemplo, ele está dizendo que não tem estilo para os meus links. Ou, se eu clicar aqui na acessibilidade, ele diz que tem texto que não tem título. É importante colocar um título nesse documento. Ok? Bom, esse é um pequeno exemplo das diferenças entre os dois editores possíveis. E também mostrar que você pode modificar e usar o editor que mais te agradar. Certo? Bom, é isso. Vejo vocês num próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti